Então pessoal seja bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje eu vou fazer a instalação de três chuveiros sendo que um eu vou fazer emenda nos cabos, o segundo irei utilizar conector de porcelana e o terceiro a instalação será feita com conector vago. Vou falar dos pontos negativos e dos pontos positivos para você saber qual é o melhor para a instalação do seu chuveiro. E se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, deixa seu like, inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Então pessoal aqui eu tenho o primeiro chuveiro e para você fazer uma emenda bem feita você vai precisar de um alicate universal e uma fita isolante. Já fiz duas emendas em dois cabos, alimentação aqui cabo de 10 milímetros e esses cabos aqui que saem do chuveiro são cabo de 4 milímetros e esse cabo de aterramento cabo 2,5. Então você vai decapar o cabo mais ou menos do tamanho, você vai medir e vai decapar. Nessa hora aí de decapar o cabo, se você tiver um alicate decapador é tranquilo. Se não tiver, usa o alicate universal mesmo que você vai conseguir decapar. Feito a decapagem do cabo, acabou de decapar, está mais ou menos do mesmo tamanho, você vai colocar essa parte do cabo para um lado e a outra parte você vai enrolar do outro lado. Você utiliza o alicate universal, aperta bastante a emenda para evitar que ela dê aí curto-circuito, zinabre, corrosão, mau contato. Muitas pessoas falam que não utilizam emenda na instalação de chuveiro por causa disso. Não vejo nenhum problema utilizar emenda na instalação de chuveiro. Sempre utilizo, nunca deu problema, mas se você fizer uma emenda mal feita, vai dar aí tudo isso que essas pessoas falam e sua emenda não vai ficar legal, sua emenda vai ficar mal feita. E do outro lado você faz a mesma coisa, você enrola o cabo do outro lado, pega o alicate universal e aperta para ela ficar bem apertada. E se sua emenda ficar mal feita, você desmancha, faz de novo, não precisa pressa, não precisa correria e com a fita isolante você vai isolar, dá mais ou menos umas 3, 4 voltas para ficar bem isolado e evitar que fique filamento exposto para não dar aí curto-circuito na sua emenda. Feito isso, a sua emenda vai ficar dessa forma, vai ficar bem feita e vai evitar que dá problema, como muitos falam que a emenda dá. Ou seja, você pode fazer emenda nos cabos, se você fizer da maneira correta, a sua emenda vai ficar bem feita e nunca vai dar problema na instalação do seu chuveiro. No segundo chuveiro, irei utilizar conector de porcelana, esse é o conector de 30 amperes, 250 volts e a embalagem desse camarada não dá para você ver, você pode ligar aí até cabo de 16 milímetros, mas utilizando aqui um cabo de 16 milímetros fica complicado aí você instalar cabo de 16 milímetros nesse conector de 30 amperes. Talvez no conector de 50 amperes você pode conseguir, próximo vídeo aí quem sabe eu não mostro a diferença do conector de porcelana de 30 amperes e do de 50 amperes. Não vi tanta diferença nos dois conectores e o cabo aqui de 10 milímetros você vai conseguir instalar, você vai conseguir colocar aqui dentro do conector, mas você não vai conseguir prensar o terminal. Se você prensar aqui o terminal e colocar dentro do conector, ou talvez aqui o meu prensa terminal possa estar com problema, eu não consegui prensar corretamente para fazer a instalação desse camarada. Se caso aí você conseguir colocar um cabo de 10 milímetros em um conector de 30 amperes, deixe um comentário aí no vídeo para eu saber que eu estou enganado, dá para fazer sim. E nesse segundo chuveiro eu estou utilizando aqui o cabo de 6 milímetros para fazer a alimentação, então você vai desparafusar esse camarada e vai entrar com a fase, o neutro e o aterramento. Para você não esquecer, o aterramento é sempre no meio desse camarada. E algo que eu percebi nesse conector de porcelana, quando você estiver fazendo aí a instalação, quando você estiver ligando esse camarada aí no seu chuveiro, você não pode apertar muito. Se apertar muito é perigoso quebrar, você vai ficar sem o seu conector. E se você apertar menos, se você apertar pouco, é perigoso aí dar mau contato. Então, se você apertar muito é perigoso quebrar, e se você deixar folgado, é perigoso aí dar mau contato na sua instalação. Então, já fiz a instalação do conector do chuveiro, e os pontos negativos e os pontos positivos. Ponto positivo é que facilita bastante a instalação, né? E os pontos negativos. Esse camarada, quando você for colocar dentro da caixinha de passagem, você não vai conseguir, porque ele é grande. Olha que esse conector é o de 30 amperes, o de 50 amperes é maior ainda, então você vai ter dificuldade, né? Ou seja, você não vai conseguir colocar esse camarada dentro da caixinha de passagem, para que ele não fique exposto. Como você sabe, a área do chuveiro, o local do chuveiro, né? O local do banheiro é uma área bastante úmida. E se esse camarada ficar exposto, esses conectores vão enferrujar, e logo, logo você vai ter que trocar esse camarada para outro conector, ou vai fazer a tradicional emenda, que não precisa nada disso aqui. Então, a sua dificuldade aqui é colocar dentro da caixinha de passagem, se for um conector de 50, aí que você não vai conseguir, é perigoso até quebrar o conector, e vai ficar exposto, pegando aí umidade, que tem bastante no banheiro. E o terceiro chuveiro, vou utilizar conector vago para fazer a instalação. Na embalagem, vem três conectores, e esse camarada, né? Esses conectores, você pode ligar cabos até 6mm, então, você pode ligar cabo de 4mm e 6mm nesse camarada, assim como diz aqui a embalagem. E ele tem uma corrente, né? Ele aguenta aí uma corrente de até 41A, como diz aí na embalagem. E a instalação desse camarada é bem simples, você só vai abrir esse camarada, não vai precisar utilizar terminal, você liga direto, se você utilizar terminal, não fica um acabamento legal, então, você vai pegar o cabo e vai colocar dentro do conector, vai pegar aí o outro cabo que sai aí do chuveiro, e vai colocar dentro do conector, e só vai apertar. Tá pronto. Bem simples aí, bem prático, você fazer a instalação com conectores. Se os cabos já tiverem passado aí, melhor ainda, você vai demorar aí 3 minutos, ou menos, para fazer a instalação de um chuveiro com o conector vago. Então, os cabos que saem do chuveiro, já deixei decapado, só não decapei aqui a fase neutro e o aterramento da instalação do chuveiro. Então, os três aqui, as três instalações, coloquei 127 volts, mas, se você quiser aí, você pode colocar 220. Coloquei 127, para ficar mais fácil aqui no vídeo. Então, o aterramento aqui, cabo de 2,5, parece mais um cabo de 1,5, e você coloca aí dentro do conector, a instalação do chuveiro com o conector vago está pronto, rápido e prático, é os pontos positivos aqui, você utilizar o conector vago. E os pontos negativos, né? Aqui você vai conseguir guardar esses camaradas, né? Vai conseguir colocar dentro da caixinha 4x2, mas é a mesma coisa, por ser uma área aí bastante úmida, esses camaradas aí vão ficar expostos, apesar de estar aí guardado dentro da caixinha de passagem, vai ficar dentro da caixinha, mas água, você sabe como é. Água, ela entra aí em qualquer lugar, e vai dar zinabre, vai dar corrosão nesses camaradas, e com o tempo, você vai ter que trocar. Então, pessoal, instalação de três chuveiros, um com emenda nos cabos, o segundo com conector de porcelana, e o terceiro com conector vago, pra você saber aí qual é o melhor para a instalação do seu chuveiro. Na minha humilde opinião, o que eu vejo, querem empurrar conector de porcelana, e conector vago, pra você fazer a instalação do seu chuveiro, e dizem que a emenda não presta, a emenda vai dar trabalho aí na instalação do seu chuveiro, sendo que a emenda é uma boa opção. Tem gente que faz instalação de chuveiro com emenda, nunca deu problema, tem gente que usa conector de porcelana, também nunca deu problema, tem gente que usa conector vago, nunca deu problema, e lembrando, se você gostou, deixa seu like, inscreve no canal, e ativa o sininho pra receber as notificações.